Oi turma! Esse vídeo agora foi feito um tapete com outro tecido que não é o tricoline. Eu ganhei esse tecido e ficou um espetáculo. Ainda não sei qual tipo de tecido não, mas eu acho que é aquele que a gente forra é sofá. Vou descobrir e depois eu coloco aqui na descrição qual é esse tecido, tá certo gente? Porque eu ainda não sei, tá? Eu só trabalho com tricoline, então ficou lindo! E se você quiser saber como dar preço nesse tipo de trabalho, então fica comigo aqui até o final do vídeo que vocês vão saber como eu dei o preço e qual o preço desse trabalho. E se vocês quiserem minha calculadora, é só acessar aqui embaixo e entrar em contato, tá certo? Vai te mandar direto pra venda da calculadora. Tô aguardando por vocês. Não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho, ó! Pra tirar a notificação e vocês saberem tudo que eu posto, tá certo? Então vamos a esse passo a passo que saiu da minha cachola? Bom dia, pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite. Aquele e-top vai lá se apresentando pra mais um passo a passo! Bem, turma, ganhei esses pedaços de tecido aqui, gente. Isso aqui eu acho que é de mostruário pra forrar sofá, se eu não me engano. Aqui, ó, vários pedaços. E tem esses dois pedaços grandes aqui, ó, que eu achei que vai dar um tapete lindo. Olha, sem ter que fazer muita coisa, tá? Então eu vou fazer esse aqui, esse de cá primeiro. Ó, esse aqui, ele tem... Turma, no final do vídeo, eu vou usar minha calculadora pra mostrar pra vocês como é que calculo o preço pra vocês colocar aqui, tá? Aí vocês vão pegar minha calculadora e vão fazer tintim por tintim pra saber quanto é que vai valer esse tapete, tá bom? No final do vídeo, hein? Vamos medir aqui, ó. Esse tamanho aqui tem 80 por 43. Tá? Então o que que eu vou fazer aqui, ó? Como ele já tá cortado direitinho, eu vou colocar uma manta aqui atrás pra ficar fofinho. Vou fazer um quilte porque eu preciso segurar a manta nesse tecido. Como é que eu vou fazer o quilte, gente? Faz pergunta difícil não, gente. Vocês ficam fazendo pergunta difícil pra mim, eu fico toda enrolada. Ah! Tá certo? Ó, então eu vou colocar a manta aqui, vou fazer um quilte doido. Você pode fazer um quilte aqui, ó, em cima da linha, você pode fazer um quilte de caminho de bêbado. Ou você pode fazer o que você quiser aqui, tá certo? Porque não vou fazer um trabalho muito trabalhoso. Trabalho trabalhoso. Existe isso, gente? Deve existir, né? Trabalho trabalhoso. Né? Vou fazer uma coisa simples pra ser assim, ó. Vapte vupte. Tá bom? Então eu vou cortar a manta. Gente, sempre corte a manta um pouquinho maior, porque quando você vai colocar no ferro, sempre abre um pouquinho, tá bom? Então eu vou colocar a manta aqui e a gente já vai fazer esse trabalho lindo, bonito e maravilhoso, hein? Bem, então, ó. Preguei a manta. Passei aqui, ó, uma costura. Ó, em cima da linha, já fixei. Posso tirar agora esse excesso aqui, ou se não, deixo pra tirar esse excesso de manta aqui depois. Depois, tô pensando aqui, gente, o que que eu vou fazer aqui? Se eu deixo assim, ou se eu faço uma aplicação aqui? Não tem jeito, né, gente? Eu quero simplificar o negócio, mas a coisa fica meio esquisita. Tô pensando aqui em fazer uma aplicação aqui em cima. Ai, tô achando esse tecido tão bom pra fazer uma aplicação, gente. Olha, em vez de deixar assim simples, vou pensar, tá? Aí já mostro pra vocês se eu vou fazer ou não alguma aplicação aqui em cima. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações, tá? E a gente ficar assim, ó, tudo informado. Ó, minhas redes sociais estão aqui embaixo. É só clicar aqui embaixo que te remete direto pra minhas redes sociais. E minha calculadora, se quiser comprar, também tá aqui. É só você rolar a barra aqui embaixo que tem todos os links aí pra te remeter pras minhas calculadoras, minhas páginas, tá? No Instagram, no Facebook, meu grupo, tá bom? Tô aguardando você, hein? Bem, turma, eu decidi fazer essa flor aqui. Eu vou fazer duas, tá? Uma aqui, outra aqui. Essa flor aqui. Eu já fiz um outro tapete com essa flor. Então, esse aqui são os tamanhos, tudo direitinho, bonitinho. Em breve, já vai ter essa flor aqui no caderno de moldes, tá bom? Então, eu vou fazer duas. O que que eu fiz? Peguei o papel termocolante. É papel, não é filme. Se você fizer com filme, não precisa fazer acabamento, tá? Esse aqui é o papel termocolante. Fiz o desenho dela. Fiz o círculo, fiz as folhas. E fiz as... Não sei qual o nome que eu vou dar isso aqui, não, tá? Então, é esse desenho aqui que eu vou fazer. Então, já fiz tudo. Agora, eu vou pro tecido. Escolher o tecido que eu vou fazer. E vou adesivar esse papel no tecido. Ou eu faço uma flor neutra, de uma cor só. Ou eu faço uma flor estampada, né? Com flores. Estampada de flores. Uma flor estampada de flores. Ainda não decidi, tá? Mas vou adesivar tudo. As folhinhas, vou fazer verde. Tá? Que são essas folhinhas aqui. Essas hastezinhas aqui, eu vou fazer preta. Então, só vou ter que decidir qual é a cor dessa e a cor do miolo. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Bem, turma. Vai ficar algo assim, ó. Tá? Mas o que que acontece? Eu não posso fixar isso tudo de uma vez só, porque isso vai passar muitas vezes embaixo da máquina. Né? Pra gente fazer o pontinho de caseado. Então, eu vou ter que fazer uma coisa de cada vez. Primeiro, eu vou fazer a flor. Tá? A flor azul lá ou a flor vermelha aqui. Depois, primeiro eu vou terminar aquela flor lá. Depois eu vou passar pra de cá. Como é que adesiva isso, gente? Eu vou medir aqui, ó. Um pedaço pra cá, um pedaço pra cá, pra cima e pra baixo, pra isso ficar mais ou menos centralizado. Tá? E vou adesivar a folha. A folha não, a flor. Então, eu vou adesivar. Aqui eu botei, ó. Nove centímetros pra cá e cinco centímetros pra cá. Então, eu vou trabalhar nesse meio aqui, porque eu vou colocar uma borda aqui. Tá bom? Não sei se eu vou colocar uma borda larga aqui ou uma borda estreita. Não sei. Mas eu deixei aqui com cinco centímetros e aqui com nove. Pra adesivar, gente. Ó. Você vai pegar aqui. Vai dar um talho aqui atrás. Ó. E vai puxar isso aqui, ó. Cuidado, gente. Se uma pétala colar na outra, já era, tá? Não tem como tirar. Então, essas pétalas aqui, você tem que ter muito cuidado na hora de tirar esse papel aqui. Tá bom? Ó. Ó. Adesivou, você pode mexer pra lá, mexer pra cá. Pra ver se você quer mais pra cima, mais pra baixo. Uma pra lá, pra cá. Aí, é com você. Tá certo? Ó. Adesivada direitinho, bonitinho. Agora, eu só vou centralizar e fazer o pontinho caseado. Você pode fazer o pontinho caseado à mão ou à máquina. Você pode fazer o pontinho de zigue-zague. Tá? Você pode fazer o pontinho de bordado aqui, dependendo da máquina que você tem. Tá bom? Eu vou fazer o pontinho de caseado. Pronto. Já fixei, gente. Agora, eu vou vir aqui, ó. E colocar o miolo, ó. Coloquei o miolo. Vou fazer o pontinho de caseado aqui. Aí, eu vou organizar aqui as folhinhas e passar as folhinhas também. Tá bom? Feito. Uma aí, ó. Tudo feito, bonitinho. Eu botei pra cá, outro eu botei pra cá. Tá vendo? Ó, a parte de trás. Quiser cortar essas linhas aqui, pode cortar. Não tem necessidade. Tá bom? Ó. Agora, eu vou tirar esse excesso aqui, ó. E vou ver qual é a borda que eu vou colocar aqui. Se você quiser botar mais alguma coisa, gente, pra enfeitar mais, pode colocar, tipo, as butterfly. Eu amo butterfly, né? Pode ser que eu coloque uma butterfly. Vou pensar. Mas vou cortar esse excesso aqui, ó. E pegar o tecido pra colocar o forro. Né? Vou fazer com algodão cru o forro. Bem, então, terminei aqui o trabalho. Ó. Não vou colocar mais nada além disso. Tá bom? Não vou inventar muita coisa. Aqui é algodão cru, que eu vou colocar aqui embaixo. Cortei o excesso de linha aqui, porque o algodão cru, às vezes, pode ficar transparente, né? Então, aparecia esse monte de linha. Então, cortei aqui o excesso de linha. Tá? Como essa aqui é a manta R1, ela não tem cola desse lado. Então, eu vou colocar a cola temporária pra me ajudar a fixar. Já cortei a faixa. Ó. Com 7 centímetros, porque eu vou botar essa borda aqui, ó. Ó. Essa borda aqui. Tá? Em volta dela. Tipo uma moldura de quadro, né? Vai ficar um pouco mais fino que isso aqui, mas vai ficar parecendo uma moldura de quadro. Então, vou fixar aqui, ó. Agita a cola. E você aplica aqui, ó. Só pra ajudar a fixar mesmo, gente. Nada de extraordinário não, tá? Ó. A gente coloca aqui. Vem aqui, ó. E do meio pras pontas, a gente vai abrindo assim, ó. Pra se certificar que tá tudo certinho. Depois a gente acerta. Acerta aqui as bordas aqui, ó. De acordo com o tecido aqui. E vamos colocar a faixa. Gente, acertou tudo aqui, ó. Você vai vir aqui, ó. E vai colocar a faixa aqui, ó. Direito com o avesso, na beiradinha. Vai passar um pezinho de máquina na extensão dela toda. Depois você vem no ferro, bate. Ó. Aí vira. Vai bater no ferro aqui de novo. E vai dobrar. O que você fizer aqui, você vai fazer aqui. Tem bicho de sete cabeças nenhum, gente. Tá bom? Então, vamos lá. Bem, turma, ó. Passei aqui, ó. Tira aqui pra vocês verem. Ó. Passei a costura aqui. Aí fiz uma dobra. Bati o ferro aqui atrás. Fiz uma dobra aqui. E agora dobrei pra cá. Tá? Depois corto esses excessos aqui. E a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui. Só que com uma diferença, gente. Aqui, eu faço uma dobra aqui na beirada. E coloco aqui, ó. Certinho aqui. Pra fazer o acabamento. Só isso. E nosso trabalho vai tá feitinho. Tá certo? Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar o sininho pra ativar as notificações. E vocês saberem tudo, tudo que eu posto, tá? Ó. O cálculo desse trabalho aqui vai tá agora no final do vídeo, hein? Não perca como é que se usa a minha calculadora de preço. Tá? Pra você saber dar preço nesse trabalho aqui. E aí, turma? Gostaram ou não gostaram desse passo a passo? Foi fácil. Não tem nada complicado. Não fiz patchwork. Não fiz nada. Segui as linhas do tecido pra fazer um quilte. E fiz uma aplicação de uma flor bacana. Que já tem, já vai ter agora em breve, esses moldes. Nos meus cadernos de moldes, vocês podem adquiri-los através de PDF, tá? Ou eu posso mandar pra casa de vocês já impresso. Aí a decisão é de vocês. Vou deixar a descrição, ó. Tá tudo aqui embaixo. Como vocês podem entrar em contato comigo pra adquirir meus moldes. E a calculadora também está aqui embaixo. Que vocês vão ver agora no final do filme. Como é que eu dei preço nesse trabalho. Querem ver o trabalho, não querem? Depois de pronto, não é? Então, aí, gente. Olha como ficou o meu trabalho. Tá? Olha a borda que eu coloquei na parte de trás. Aí. Tá certo? Ó. Ficou parecendo mesmo, né? Um quadro com essa borda. Não ficou? Ó. Tá tamanho. Tudo direitinho. Vocês já sabem que tá no vídeo. Né? Vou colocar aqui na descrição tudo direitinho. E agora, vamos ver? Vamos? Como é que foi esse passo a passo pra eu colocar preço. Mas antes, não deixe de compartilhar, se inscrever. Tocar o sininho pra ativar as notificações. Mas eu vou você saber tudo que eu posto. Tá certo? Então, vem comigo. Dá uma olhadinha nesse passo a passo de como usar a calculadora de precificação do ateliê. Pau do elástico. Eu fui. Mas eu volto. Vamos lá, turma. Calculadora fácil de artesanato. Aqui, ó. Você pode colocar o nome do artesanato que você tá falando. Eu já fiz aqui, ó. Os custos todos. Porque não tem como eu te explicar isso, Tintim. Tintim por tintim. Aí você vem aqui embaixo, ó. E acompanha o tutorial de passo a passo. Então, eu só vou mostrar aqui, ó. Uma pincelada de como você vai dar o preço nesse produto. Esse custo de negócio aqui, ele já fica praticamente todo já criado. Eu só vou mexer aqui, ó. Na margem de lucro e no tempo por peça. Né? O tempo que eu levei. É. Aqui nesse pontinho vermelho aqui, ó. Tem sempre explicando o que você precisa colocar nesse quadradinho. Tá bom? Aqui, ó. Que é o principal pra gente que faz costura criativa. Que é o cálculo do tecido. Então, todo o tecido que eu usei nesse trabalho, ele foi calculado aqui, ó. Preço por metro, comprimento, largura. Aqui ele dá, ó. O total de faces. Quanto saiu cada face, tá? Por exemplo, aqui, ó. Manta R1. Eu gastei de manta R1. Depois que eu coloquei toda a metragem aqui no cálculo de cortes. Eu gastei R$ 4,42. Tá? Aí, ó. Vem a manta, o tecido principal. O tecido principal, gente. Como ele foi uma doação, eu botei R$ 1,00 apenas. Tá? Mas se você usou o tecido, comprou, você vem aqui no cálculo de cortes aqui. Coloca a metragem certinha que ele vai te dar aqui quanto custou o tecido principal. Tá bom? O forro, quanto foi de forro. Papel termocolante, eu coloquei R$ 1,00, gente. Porque eu posso calcular também, porque tem metragem. É só eu modificar aqui, ó. O preço do metro, qual é o tamanho, tudo direitinho. Eu vou saber quanto de papel eu coloquei aqui. Mas eu coloquei apenas R$ 1,00, tá? O tecido que foram as flores, eu calculei também, coloquei aqui e me deu aqui, ó. Das duas flores, mais as folhas, mais tudo. Saiu a R$ 2,96 para colocar, né, em termos de tecido. A faixa, né, que é a borda, a faixa grande, a faixa pequena. A cola, gente, eu não coloquei o valor. Por quê? Porque eu já coloco aqui, ó, outros custos, tá? Eu já coloco aqui R$ 2,00. Então, se tiver um botãozinho de tic-tac, um adesivo, uma coisa simples, ela já está nesses R$ 2,00 aqui. Aí eu vou aqui para o resultado, ó. R$ 60,21. Quero aumentar, quero colocar aqui, ó, a margem de lucro maior, 150%. Quando eu clicar aqui, vai alterar aqui os R$ 60,00. Ó, cliquei, foi para R$ 75,26. E aqui já está o custo da minha hora, os custos fixos, tá? Tudo que você precisa saber já está aqui, tá? Então, se vocês querem detalhes de como funciona a calculadora, é só vir aqui no link, tá? Aqui embaixo no link, que vocês vão saber o passo a passo de como preencher tudo isso aqui para vocês terem o valor de seu produto. Gostaram, gente? Então, dá um like aí, acessa aqui embaixo, tá? Que vai te remeter para a plataforma para vocês poderem adquirir a calculadora fácil de artesanato do Ateliê Cláudia Velasco com cálculo de cortes de tecido, tá certo? Então, vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Eu fui, mas eu volto. Ai, eu salvei.